Fala, perdidos! Fala, perdidos! Hoje a gente está indo no Coachella, que é um dos maiores festivais de música que tem no mundo, eu acho. E ele acontece aqui na Califórnia, em Índio. Então, é no meio do deserto, assim, é uma loucura. Só tem um pequeno detalhe nisso aí. Um grande detalhe, digamos assim. Um grande detalhe, né? Um grande detalhe. A gente não tem ticket. A gente está procurando ticket. A função faz uns dias, né? Tem uma semana que a gente está procurando ticket. Estou já pronto com o meu chapéuzinho. Depois a gente vai mostrar os outfits para vocês. Porque o que acontece? O Coachella, ele vende só o final de semana inteiro. Então, a galera, no último dia, às vezes as pessoas não vão no domingo e vêem nem o ticket. Só que no domingo, essa semana, essa vez, é o mais interessante, que é o The Weeknd, tá ligado? Então, a gente está muito pronto para ver o show do The Weeknd. A gente só não sabe ainda se a gente vai entrar pela porta da frente ou vai ter que pular o mato. Então, fica até o final. Ou escuta de fora. Ou escuta de fora, é. Vamos ver o que vai acontecer. Senão, a gente faz uma plaquinha lá. Não sei. Mas vocês vão com a gente nessa aventura aí. Meu nome é Lucas. Meu nome é Eduardo. E você está assistindo Perdidozinha Ali. Eu estou, tipo, três minutos. A pessoa parece que tem dois tickets. Vamos ver, porque a gente, assim, tem que tomar cuidado porque pode ser falso, pode ser esquema. Vamos ver. Não é ticket, né? Tem que olhar a pulseira. A pulseirinha. Vamos ver. Ah, eu estou nervosa, sabia? Aí vai faltar só duas lá na porta. Pelo menos eu e a Tony vamos entrar. Garantido. Garantido. Paramos num posto aqui, encontramos uma pessoa e conseguimos no caminho. Graças a Deus. Agora eu estou animada. Sim. Qualquer coisa, ô Júlio. Vamos lá. A gente vai comer alguma coisa enquanto ela vai. Não é não? Com certeza. Agora a gente vai parar para comer, fazer alguma coisa aqui no caminho, porque a fome está grande. E lá na porta a gente tem aqui. E lá na porta a gente vai... Ai, estou nervoso. Pequena parada, né? Não é patrocinado esse vídeo, viu? Poderia ser. Poderia ser. Eu ia ficar muito feliz. Eu duvido que tem pessoas que comem mais o Big Mac Classic Pack que a gente. Duvido. O Big Mac Classic Pack é o quê? 18 dólares, 2 Big Macs, 2 batatas médias, 2... 10 Nuggets, né? 20 Nuggets. 20 Nuggets. E aí? Aí você pede a bebida separada, né? A bebida é 1 dólar. A bebida é 1 dólar. Eu ia doada por 23. Aqui, ó. Porque você pediu um hambúrguinho, a gente vai que você adorou. Eu pedi 2 hambúrguer. A cidade aqui de Rancho Camonga, onde a gente parou no McDonald's, foi a primeira cidade da Califórnia que eu morei, ó. E minha primeira casa foi esse hotel aqui durante 6 meses, ó. Inclusive, fui roubado nesse hotel aqui, ó. Quebraram minha janela aqui, levaram minha mochila da escola cheia de papel. Essa cidade aqui é muito linda, porque tu vê a montanha com neve, assim, ó. Aqui não tem neve nenhuma aqui embaixo, logicamente. Mas a montanha com neve, lá, ó. Olha lá, primeiro outdoor, ó. Não mande mensagem pra sua ex, mande pro Guivion. Olha lá, Camila Cabelo, família. No caminho, assim, os artistas vão colocando outdoors, assim. Então tem de um monte de gente. Tem até do Dream Scott, tipo, meio que fazendo um mini-protesto, porque ele foi tirado do bagulho, assim. Vou mostrar quando chega. Olha aqui, tem da Pablo Vittar, ó. Altidorm, Brasil. Caraca, tem uma usina... Eólica. Eólica no caminho. Maneira, hein. Cheio de... De... Catavento, ó. Tem mais lá. Bizarro, hein. Olha lá, procurando utopia. Wrong Way. É do Trevor Scott isso aí, né. Tem do The Weekend, com dois jaquete aqui do Tura. Cactus Jack. Dá pra ver que a gente tá chegando no deserto, olha lá. Olha o chão. Cadê os cactos? Olha lá, olha... Olha essa montanha. O que é isso? Muito lindo. Olha lá, o Danito, ó. Segundo do Brasil, hein. O vergonha do me é out now. Aqui tem um antidote da tequila da Kendall. Aqui tem um antidote do pequeno neném, ó. O que é isso? Não vem. Ai, meu Deus, sacanagem. Olha só. Deus que é valioso. Olha, chegamos aqui. Jogaram a gente pra outro estacionamento, mas... Parece que é de graça, cara. Aí. Olha a roda gigante atrás de você. Tá aqui já? Tá ali, ó. Chegamos pelo menos num estacionamento, né. Pelo menos. A gente viu a roda gigante, tá? Só falta agora pra dentro, né. Tente fit isso. Chorão. Tá pelada? Estamos gêmeos. Ih. Ah, esse aí é oficial de Cotiela, que tem assim. Ninguém me avisou. É isso, papai. Camisa boxe aqui, ó. Shortinho. Curtinho, que aqui é tropa de shortinho. Vou acabar com a Fongana hoje. Vai. Pode entrar? Com os créditos? Será? A gente vai descobrir tudo. Primeiro a gente tem que entrar. Primeiramente. Ah, eu acho que a gente vai ter que andar muito pra chegar lá na roda. Com certeza. Aqui tem as barracas, ó. O camping. A galera fica aqui três dias. Mano, nesse calor... Não tem como. Melhor dormir no carro. Que isso? Melhor dormir no carro. Bom, então, estamos aqui em Índio. Aqui no Coachella. No Vale Coachella, né? Que dá o nome ao festival. É um vale aqui no deserto de Colorado. E eu acabei de aprender tudo isso no caminho. No momento 95 Fahrenheit. O que dá? 34. 34 de deserto. Seco. Seco. Zero umidade. Zero umidade. Então, vamos lá, mano. Meu nariz já tá sábio. Grande. Cara, chegamos aqui na frente agora. Não tem ninguém vendendo piscina, não. Ninguém vendendo. Beijo. Tinha um beijo. Vamos pular o muro ali, pô. Talvez tá cedo? Será que tá cedo? E se a gente tá plantado? Eu queria ficar plantado aqui. Nesse sol. Aqueles caras ali atrás de vocês parece que tá vendendo. Vamos lá pra todos. Será? A gente tá filmando assim porque a gente não sabe, né? Se a pessoa tá vendendo ingressos ou outras coisas. Então, a gente vai filmar meio abaixado. Tá chavado. Não, gente. Cidado de maconha. Mentira! Vitória, dois asiáticos. Ai, te conheço. Nossa, você tá com a garrafa na minha cara. Caraca, deu muita sorte. Sem conta, cada um. Sabia que eles estavam vendendo. Tava, tava muito na cara. Caraca, tomara que passe agora, né? Não dá pra passar, que eles foram lá pra o Richmond House. Vambora, vambora. Ah, é, conseguiu, né? Tem que ir lá, peraí. Agora é a hora da verdade, hein? Isso é original, esse negócio. Ah, meu Deus. Primeiro foi, vai. Foi. Escanei aqui, ó. Verdaço. Entramos. Não, acredito, gente. Estamos no cotelo. Eu tô acreditando. Não, eu queria falar uma coisa. Mano, a gente nem vinha. Nossa, surreal. Entramos. Ó, mas a gente tem um desafio agora. Ficar na grade no show do The Week. Isso. Dizem que é impossível. Esse é o próximo desafio. Esse é o próximo desafio. Será que aqui que foi o show do Cunningham, no Coachella? 2018, 2019, sei lá. Sunday Service. Pode ter sido nesse morrinho aqui também, o show do Cunningham. Tem vários, ó. Ah, esse morrinho sabe o que lembra? Aquela foto do Windows XP aqui. Verdade. Sabe também que ela é Tubbs. E aqui tem uns chuveiros, ó. Dez dólares pra tomar banho. Não vá só, hein. Maneiro. Toma uma manzinha, hein. Mas se passar de 2 da tarde, toma banho. E é. Só pode tomar banho até 2 da tarde. Já foi, já era. Já era. Tem vibes, né? Muito good vibes aqui. Aqui tem negócio de encher água. Se essa água não é resto do chuveiro, eu sou uma parede. É do lado do chuveiro. É do lado do chuveiro aqui. É bom lá. Tudo isso aqui continua sendo quente, ó. A gente não chegou lá no festival ainda não. Olha só. É muito grande isso aqui, mano. A galera faz almoço, churrasquinho. A vibe é legal, cara. Só que, pô, muito quente pra ficar... Muito quente. Muito quente. Pelo quente, mais um. Mais um, hein. That's right, brother. Valeu. Let's go. Aí, aqui já tem o detector de meio... É uma roda gigante aqui. Chegamos, mulher. Que bizarro, hein. Eu não achei que eu ia vir no cotidiano. Concei. Caraca, roda gigante. Pô, não faz a gente jogar água, nossa água fora, não. Mandou jogar fora? Pô, nossa água foi... Nossa, agora bebeu água demais. Tô com mó panção. Já tem um show rolando ali, ó. Que eu não sei quem é. Griselda. Griselda. Ó, roda gigante. Não acredito, sabia? Tem água, mas entramos. Entramos. O quê? Ah. Você bota uma pulseirinha, a gente vê em sua identidade, você tem idade pra beber e bota só a pulseirinha pra você não ficar manchando toda vez que for comprar bebê. Ah, legal isso. Bem legal. Eu não preciso. Nem eu. E caraca. Gente. Olha, ali é uma barraquinha de morte. Vamos lá ver. O que que tem de bom? Tem banheiro, é. Armário. Armário pra tracar as coisas. Bem organizado, é. Bem espaçoso. Tá mesmo? Tá gostoso? Tá gostoso. Melhor que Vegas, né? E outra coisa, tá bem espaçado, assim. Eu tô achando a galera, tipo, não tem problema. Não sei se é porque tá cedo. Pode ser. Quer dizer, não tá cedo, né? Já tá tendo show e tudo. Mas tá tranquilo. Vamos lá filmar os... As mortes. Aqui tem os mortes de alguns artistas. Tem Swedish House Mata. Só Swedish House Mata, na verdade. O que é isso? Safari? Uma loja de... Ah, uma loja de disco. Ah, gelatinho. Legal. Uma loja de vinil. E lá tem mais mortes. Caraca, ali é um monte. O que é isso, cara? Jamais ficarei nessa vida. Nossa, aqui tem de todos os artistas. Real. Ó. Você já não colocou com um bloco, não? Real. É bizarro. Tá dando uma recuperada aqui dentro. Já cansou, né? A gente andou uma milha fácil. Será? Do carro até aqui, ó. Ai, Griselda. Tinha novela da Griselda? Não sei se ela era com roupa de mecânico, assim. Griselda? É, tinha. Griselda. Aí, já vai pro Instagram do Coachella aí. Pô, achei que era do meu. Falta do meu outfit, pô. Que isso, pô? Então, um dos negócios que é famoso no Coachella são os outfits. É verdade. Ela, tipo assim, usa o festival como uma forma de se expressar naturalmente. Sim. Tem gente que vem pelado. Tipo, aquela pessoa ali que eu estou vendo, eu posso mostrar. E tem gente que vem normal, né? Sim. Cada um vem do seu jeito. Pra cá tem um monte de comida, ó. Pizza. Tá bem vazio por enquanto, né? Será que aquele ali é o principal? Sorry. Será que aquele ali é o principal, mané? Não. Tá tocando lá, Tiffany Tyson. O que é esse negócio aí, hein? Mezinho, ó. Tu entra e fica rodando um rato. Ah! Uma escultura. Não tá vendo, né? Isso aí. Aí tem, tipo, um parquinho ali, ó. Tá vendo? Mas, tipo, tem mais palco. Tem um palco pra lá, ó. Tem palco pra cá. Tem palco pra lá. Cada um de um tamanho. Cada um com artista diferente ao mesmo tempo. É a primeira vez que eu venho no festival, cara. É impressionante. Porque aqui não tem árvore, não tem nada. Então, cada sombra tem muita gente sentada. Concentrada, é lá. Olha a sombra do negócio aqui. Mas, tá, a gente vai tirar umas fotos absurdas aqui e postar lá no Instagram. Então, siga a gente no Instagram. Opa, Júlia Eval lá. Opa, Eduarda Carolis. Deixa seu like lá e fala assim, ah, vim do outro vídeo. Quero ver a tramidinha do Coachella, hein? Que é isso? Todo mundo olhando. Vai, vai, vai. Tem umas gangorras aqui, ó. Tem várias atividades, cara, pra tu ficar fazendo. Aí tu bota o telefone ali e ele filma. As lixeiras são interessantes, né? Vaca, tem um monte. Cada uma tem um tempo. Dizem que se você tirar foto com uma mão na teta da gata, da vaca... É sério. Boa sorte. É sério. É sério. Tem várias vacas espalhadas pelos Estados Unidos inteiro. Tem uma gigante na Etama Square. Se você tirar foto segurando... Ah, não, filho. Eu sei que não é essa, mas... Pô, eu segurei na teta à toa. Você gera energia pra carregar o seu próprio telefone. Na gangorra? Na gangorra. Tem um cabinho ali. Olha esse gato molhado. Tá com calor, pô? Não, fiz só pra ficar gostoso. Tuani teve que meter sandalinha de Jesus. Tem que comprar uma sandalinha de Jesus, velho. Tem que pegar uma sandalinha de Jesus. Ah, tá com bota pequena no pé. A minha tá normal, tá certa. Não está aprovada só a linha de botas. Horrível. Você que comprou pequena. Nem veio. Não tem uma mensagem. Não tem que comprar uma pequena. Agora estamos indo lá naquela parte que parece ser música eletrônica. Tomara que seja mais fresquinho Porque tá dose Falando nisso, meu cabelo já secou Juro, eu do meu cabelo já secou Tuani vai achar alguém que queira Bota dela pra ela não ficar carregando Olha esse, que top Vamos nesse Vai ser fresquinho A gente tava indo lá onde é rei A gente se enganou feio Não é nada fechado, é aberto Tem um cara espreiando água Vai lá amor Água de privada Muito bom Obrigado 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 Você também Obrigado É verdade Que horror Fiquei com medo agora Duvido Não, mas eu duvido O pessoal é muito good vibe Ele tá fazendo porque eu vou falar É verdade, verdade Ó, tem várias exposições de arte aqui, ó Galera pintando lá dentro Acredito que você possa pintar também É bem legal, bem vibe E aqui, ó É a festa Minhas impressões, pelo que eu sempre ouvi Eu sempre achei que fosse maior que isso aqui Não é grande Mas assim, a gente tá ouvindo outro palco lá É, dá pra ouvir Ai, vamos lá É, dá pra ver Oi, amor Aêêêêêêêê! Ela falou assim, você tem certeza isso é uma bota da Rihanna? Ela gostou, que bom, que bom que foi pra uma pessoa que gosta Graças a Deus tá esfriando, refrescando, tá quente ainda, mas tipo assim, o ventinho já tá uma brisa Tem um vento que ajuda muito De noite vai ser épico no show do The Weekend do Swedish House Nossa, é melhor, a curma aí já podia, sabe, ter aquela acelerada O cenário é lindo com essas montanhas aqui Minha unha caiu Não deu tempo de ir no salão fazer, a gente comprou na farmácia O plano tá desmontando a inteira A gente não consegue ver um pouquinho de ano Chegamos para o principal do Coachella, moleque Perdi ela, que é o Coachella do Perdi mesmo The Weekend, cadê você, Abel? Vem, Abel! Falta só sete hoje Tem outro palco lá, Valente Ah, esse aqui é meu lugar favorito do Coachella Esse campão aqui aberto assim, muito legal Tamo tentando, tamo tentando, furando, furando Nossa, aqui é tipo um potevão de pé A grade tá aqui A gente vai chegar lá E a galera não vai sair não, mano Vamos ter que sair, vamos ter que sair que não dá não, mano Tá muito, muito apertado ali O problema é que a Karoji, tava todo mundo aqui esperando o Karoji Vamos dar a volta ali? Eu acho que a gente botou pela esquerda sempre igual Vamos Tuani é a teoria dela, tipo, pela esquerda sempre igual Mas é sério O mal que tá distribuindo água Vou pegar Ei, joga lá aí, ô Pegou Já chegamos mais perto aqui, ó Mas ali no meio, irmão, esquece Não dá Tem que ser de ladinho assim Fica autofóbico A grade tá aqui, já O que que aconteceu? O moço deu água pra gente, a gente jogou na cabeça Tô montando o palco aqui já da Karoji, ó Já tá ficando um negócio mais, né? Bem legal, né, eu acho A gente tá saindo da murruca porque não dá A gente ia ficar muito tempo sozinha É A gente ia ficar muito tempo esperando Melhor ver de longe, né? É, aqui tá vendo melhor Nossa, é mesmo Dá pra ver de boa A gente ia assim, ou na grade, se a gente conseguir chegar Na grade, se você fica encostado, confortável Ou a gente vai pegar o lugar bom pra ver o show Porque a gente já viu quantas vezes É verdade Tem uma multidão vindo ver a Karoji, olha isso Tá todo mundo do bagulho vindo pra lá Só a gente tá volando A gente vai aproveitar pra comer Tirar foto no Pôr do Sol, que foi a oficina na hora do show Olha só, dá até nervoso Parece que os caras vão atropelar a gente Como é que come no Coachella? Ninguém nunca mostra isso Ó, o Bacidores Tudo cagado Tudo cagado Três frangos por 20 dólares Três frangos Eu ainda comendo um hamburgão Por três Um hambúrguer só com carne e queijo Bem sequinho Mas é isso, galera Senta no chão E é isso Tem mesa pra sentar Tem restaurante, tá ligado? Tem até a mesa lá que eles estavam sentados antes Mas é longe Mas pra chegar lá agora Olha essa botinha Tem um caminhão Não dá A Karoji é muito linda Olha só Não para, gente Não para Começou o show da Karoji Olha, a galera tá aí na loucura Não sei se dá pra ouvir no vídeo Tá gostoso do frango, pelo menos? Vamos lá A Karoji tá lá bem formada A gente terminou de comer nossas batatas E nossos frangos Nossa, que brava e isso Bem feiticeira Agora tá a Back D no palco Se eu não me engano Entrou um outro cara aí também De surpresa Karoji com o Back D Karoji com o Back D Parece que era uma coisa A gente não sabe quem era Mas Eu sei que depois desse show É a dojaquete, né? Tá ficando muito linda Nossa, a poeira é A poeira fica linda Macarena, Macarena Eu não sei Macarena A Karoji já cantou É um passito ao Palantra é Maria Macarena Só clássico Só clássico Só clássico A câmera tá completamente tipo cheia de areia É verdade É só pó Só porra Só terra Vamos se enfiando pelo lado esquerdo Olha a da doja, hein? Do lado esquerdo Do lado esquerdo Tem minha perna esticada assim Pra ninguém ficar Porém já se enfiou uma menina ali, ó Tá agonia ficar aqui Tá com agonia? Extremamente agoniado Essa Isso aqui É a razão que a gente nunca tinha vindo no Facebook É real Sempre a nossa cadeirinha de boa, tá? É bem diferente Tipo assim, chega lá Nossa cadeira está marcada Saímos de lá Não dava Não dava A galera tá assim, tipo Não sei o que acontece Eu sei se a pessoa quer ver de perto Aí, quando a gente tava saindo O cara falou assim Se vocês forem embora agora Vocês vão perder Porque ela vai trazer o 500 hoje Então, Missão Grade esquece Esquece Não dá Missão Grade É os fãs que chegam aqui Tipo de manhã E ficam até de noite É Se a gente tivesse ido pra grade Na hora que a gente chegou aqui Duas da tarde Pô, não dava Nossa, mas não dá O sol na cabeça Como é que você não come? Você não mija? Você não bebe água? Falca bem legal Tem tipo uma mulher ali Uma escada pra descer de cima da mulher É um palante Estou na boca Banda ao vivo Então não vai estar fazendo Playback, nada disso De novo O irmão ali Meteu a camisa do Thiago Silva E pronto O irmão do Chelsea Bom Bom Viemos mais pra trem Daqui a pouco a gente tá em casa Lá na roda gigante Vai tumultuando A galera vai querendo apesar Eu não sei pra que É, eu sei Vai começar Agora vai todo mundo chegar pra frente Vai começar Vai começar E aí E aí o canto se o canto o velho o canto é bem estômago está bem boa é bom Música 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 Já ele vai entrar E tipo, a gira de Só que a gente, que enfim, a gente vai falar E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Irmão, a galera dorme no chão real, tá? Real oficial, tipo assim. Tira cochilaço e depois acorda na hora do chão. Ou não acorda. Ou não acorda. Agora tá na hora de ir embora. É. Não, nem isso. Amanhã a pessoa acorda aqui no cotidiano. Pô, acho que aqui tá ótimo, hein? Olha só, tamo no morrinho. Longe, mais longe que da doja, mas a gente tá no morrinho. Eu achei que eu tinha visto isso aqui lotado, tá? Olha isso. Achei pra caramba. Opa, apagaram aqui. Eu não tô vendo a costa ainda mais. Eu tô maluco. Eu tô maluco. Vou até baixar aqui, ó. A gente tá maluco. Aí essa é a música da Hemorrhoid aí, né? É. Eu tô maluco. Eu tô maluco, então. Eu tô bom nada, hein? Eu tô maluco. Vamos lá! Creo! 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 Então nós só vimos para a festa, hein? Nós começamos tudo! Concella, você está pronta? Oh, my God! Super hard! Let's go! Let's go! Don't you worry, don't you worry child Sierra's got a plan for you Don't you worry, don't you worry child Yeah! Don't you worry, don't you worry, don't you worry I'm gonna fight I'm gonna fight I'm gonna fight Don't you worry Don't you worry Eu sei, eu sei Eu não consegui filmar Minha voz acabou na segunda música Acabou? Música Tô maluca Música 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 Coisa linda, hein? Coisa linda Agora Eu não sei mais voz Meu Deus, ela está recuadíssima Olha ele sabia Agora pegue seu cu A câmera lenta Acabou A câmera lenta A câmera lenta A câmera lenta Pode errar Agora Não é agora A câmera lenta A câmera lenta A câmera lenta A câmera lenta Não está A CIDADE NO BRASIL 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 Save your tears for another day Vamos, vamos gente! Left side, I'm going to kill you so much! Save your tears for another day Right side, and the front, let's go! Save your tears for another day Now it's my turn! I said save your tears for another day I was just thinking about you and I'm sorry about everything I miss you I think it's over, it's the last one Save your tears, now it's Motiflame Motiflame Everybody make some noise for Swedish House Mafia tonight Come on! 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 Let's go! Hey! Hey, Cancelola! I know motherfuckin' love you! I know motherfuckin' love you! Vamos lá! Vamos lá! Meu Deus! Nossa! A gente ficou muito bem! 2A! É a gente! Vamos cá! Meu Deus! Receba! Obrigado, meu Deus! Aí! Coisa de maluco, tá? Essa volta! O que? 40 minutos? Ó! Não sei não! Mas muito longe no escuro! Nossa! É! A gente achou agora o carro! Que isso, cara? Achou? Eu não tenho mais pé! Eu não tenho mais coluna! Eu vou... É, eu não tenho nada! Nossa! Eu sento no fluxo! Quando eu sentar... Você não vai acreditar! Na vida de um campeão... Ele tem que... Continuar... Assim que... Cair! Nossa! E é assim que a gente encerra mais um vídeo aqui no Perdidozinho ali! Que aventura! Que loucura! Ai, que loucura! Ai, que aventura! Ai, que Coachella! Ai, que Coachella! Ano que vem estaremos aqui, porém... Amei! Só que sem andar! De VIP ou de porceria de artista, vai que a gente tenha um milhão! Vai lá! Vai que! Se vocês ajudarem curtindo esse vídeo... Se inscrevendo no canal! Se inscrevendo no canal! Mandando pra geral! Estamos de volta! A gente consegue, hein! A gente nunca foi em lugar nenhum, né? Mas a gente sabe... Gente... É isso! Moído! Nunca foi tão bom! Vem meu carro! Vai que amor! Não deu pra relaxar porque minhas costas estão doendo muito! Vocês não tem noção, galera! Vocês não tem noção!